Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação aduaneira da nossa playlist, nossa série de vídeos relativos ao cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do segundo concurso que aconteceu no ano de 2002. Lembrando a todos que a numeração do vídeo segue exatamente a da prova P3 aduana daquele edital. Vamos então à questão de número 25, questão interessante que tem uma pegadinha clássica que vocês têm que memorizar. Determinada mercadoria acondicionada em um contêiner estrangeiro chega ao Porto de Santos procedente da Zona Franca de Colônia, no Uruguai para ser destinada a uma estação aduaneira interior, em Campinas e regime de interposto a aduaneiros em consignação. O regime aduaneiro aplicava à mercadoria e ao contêiner pela autoridade aduaneira no Porto de Santos será o D. Portanto, uma questão do tipo positiva em que o examinador quer saber o regime aduaneiro aplicável tanto ao contêiner quanto à mercadoria. É importante isso. Vocês vão ter que memorizar a pegadinha que tem nessa questão. Bom, na letra D e na letra E fala de interposto aduaneiro para a mercadoria. É uma pegadinha interessante porque fala aqui regime de interposto aduaneiro. Só que tem um detalhe. A autoridade aduaneira do Porto de Santos. O destino final é Campinas para ter o regime de interposto aduaneiro. Veja, olha a pegadinha. Quando você tem um destino em Campinas para a interposto aduaneiro, são locais alfanedares diferentes. Você tem a autoridade do Porto de Santos, o que ela vai fazer? Ela pode responder pelo que vai acontecer em Campinas? Não. Então, está errado você dizer que a autoridade do Porto de Santos vai conceder interposto aduaneiro para a mercadoria. Porque a mercadoria não será armazenada em Santos. Primeira pegadinha que você pode cair. Cuidado. Então, você pode eliminar a letra D e a letra E com isso. Depois, nós temos aqui a letra B de bola. Diz trânsito aduaneiro para o contêiner e admissão temporária para a mercadoria até a chegada no EAD. Bom, também é a mesma coisa. Lembre-se que nós estamos em Santos. Santos não pode fazer uma admissão de uma mercadoria que depois vai receber o regime especial de interposto aduaneiro. Você não pode misturar os dois regimes num só... E além disso, de novo, a autoridade de Santos é responsável por Santos. Ela não pode decidir o que vai acontecer em Campinas, entendeu? Essa é a linha de raciocínio que vocês não podem perder. Entre Santos e Campinas ocorre apenas o transporte da mercadoria. Então, é uma dica importante. A gente já percebeu que entre Santos e Campinas vai acontecer o quê? Trânsito aduaneiro para a mercadoria. Beleza? Trânsito aduaneiro para a mercadoria que é transporte puro e simples. Você não faz admissão nenhuma. Quando você usa trânsito aduaneiro, a mercadoria continua sendo estrangeira. Isso é importante você saber. Ficamos entre a letra A e a letra C. A letra A diz trânsito aduaneiro para a mercadoria e para o contêiner. E a letra C diz admissão temporária para o contêiner e trânsito aduaneiro para a mercadoria. Aí vem o conhecimento da segunda pegadinha. O contêiner, aquele elemento que vai em navio para transporte, ele não sofre classificação fiscal e quando ele chega ou sai, ele automaticamente entra em admissão temporária e sai em exportação temporária. Então, essa é a pegadinha que vocês precisam saber. O contêiner não sofre despacho aduaneiro. Ele entra e sai automaticamente com uma admissão temporária ou exportação temporária. Então, ele não sofre trânsito aduaneiro, nada. Quando ele entrou na território nacional, ele está com uma admissão temporária automática. Isso está previsto na legislação. É uma pegadinha que vocês precisam saber. Então, a gabarita é a letra C, que é admissão temporária para o contêiner e trânsito aduaneiro para a mercadoria. Muita gente boa caiu na alternativa A, que analisou apenas do ponto de vista físico. Você teria um trânsito aduaneiro para a mercadoria, que a gente já deduziu, e um trânsito aduaneiro para o contêiner. Faria todo sentido se a legislação não determinasse explicitamente que o contêiner sofre admissão temporária. Então, a segunda pegadinha, memorizem, contêiner admissão temporária, não precisa de classificação fiscal, e por aí vai. Beleza? Gabarito, portanto, letra C de casa. Questão eu consideraria média, né? Que você consegue se desvencilhar, mas você precisa saber que o contêiner sofre admissão temporária, senão você vai acabar errando a questão. Beleza? Deixo aqui um grande abraço e espero ver no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!